Pra você que tá ligado, aqui é o Sperlandelli E hoje galera, trago pra vocês a lista dos 7 melhores jogos anunciados na conferência da Microsoft na E3 de 2017 E compartilhar com todos vocês as maravilhas exclusivas e não exclusivas que foram mostradas aí na conferência, né? Que foi focada no novo console da Microsoft Que por sinal, não vai se chamar Xbox Scorpion+, e foi oficialmente nomeado como Xbox One X A gente sabe que na feira muitos jogos foram mostrados, mas pelo menos pra mim apenas 7 saíram na frente Então, bora conferir essa lista Em sétimo lugar, temos o maravilhoso mundo de Ori and the Will of the Wisps Anunciado aí com um trailer sem palavras durante o briefing de imprensa da Microsoft Que inclusive foi apresentado seguido de um piano sendo tocado ao vivo E pelo que parece, é um segmento do seu antecessor Ori and the Blind Forest de 2015, né? Que inclusive teve o primeiro jogo premiado pela IGN com uma revisão de 8.5 Dizendo que o game é lindamente conhecido, brilhantemente aí projetado, né? E às vezes brutalmente difícil O jogo ainda não tem data de lançamento definida, pessoal Mas vai ser exclusivo pra Xbox One e PC Em sexto lugar, temos o hilário Cuphead Que foi anunciado pela primeira vez em 2014 Finalmente aí recebeu uma data de lançamento Pro dia 29 de setembro No Xbox One e no PC Ou seja, mais um jogo que parece ser exclusivo E pra quem não sabe, é um game aí focado em batalhas, né? E com a tela de lado no estilo do nosso clássico Mario Cuphead foi desenhado no estilo das animações dos anos de 1930 Incluindo aí gravações de jazz originais E o jogo aí, né? É considerado castigador E muito, muito difícil Alcançando a quinto colocado, né? Temos aí State of Decay 2 A Microsoft aí forneceu uma melhor visão Sobre o seu próximo jogo de sobrevivência E State of Decay 2 Que foi revelado pela primeira vez no ano passado Expande o jogo original do 360 aí, né? Com uma configuração de mundo aberto E uma jogabilidade cooperativa, né? Que obriga a gente aí a sobreviver ao apocalipse zumbi Junto com outros jogadores E isso aí inclui a luta contra as típicas hordas de mortos-vivos, né? Bem como os zumbis gigantes Com olhos vermelhos incandescentes O jogo vai permitir que os jogadores construam seus próprios abrigos Isso é muito da hora, cara Enquanto a gente também tem que lidar com outras condições Como a fome e o clima, né? E o game tem data de lançamento pro final de 2017 Sendo outro jogo aí exclusivo pra Xbox One e PC O nosso quarto colocado dessa lista maravilhosa É Life is Strange Pra quem não conhece o primeiro jogo é completamente incrível Se você ainda não jogou Corre pra fazer o download e começa a jogar Porque o jogo é magnífico Life is Strange Before the Storm Que traduzido aí seria Depois da Tempestade Foi revelado aí, né? Na E3 de 2017 Sendo na conferência da Microsoft E o seu primeiro episódio vai ser lançado no dia 31 de agosto Acredito que obviamente seguindo aí a sequela Life is Strange Pra você que ainda não teve a honra de jogar esse game Como eu falei, pessoal Na boa Corre pra jogar É um jogo incrível Uma história brilhante Que vai fazer você ficar ainda mais ansioso pelo próximo título Em terceiro lugar Listado como um dos melhores jogos apresentados na E3 de 2017 Temos Metro Exodus Fazendo jus aí aos títulos Metro Em Exodus o jogo coloca os jogadores na Rússia Depois de terem sido devastados por invasões nucleares Infelizmente as criaturas que ainda vivem na Rússia Apenas se parecem vagamente aí com o que costumavam ser Nesse trailer que vocês podem conferir agora O personagem principal encontra alguns ratos mutantes desagradáveis, né? E um urso mutante ainda mais assustador Infelizmente, nenhuma das armas do jogador parece fazer um tipo de estrago A não ser fazer o urso ficar ainda mais irritado Então, às vezes, é melhor a gente correr Ao invés da gente lutar contra uma batalha perdida contra aquele urso O personagem principal escolhe pegar um amigo E andar de trem pra uma relativa segurança, né? Mas não tem segurança real nesse jogo de horror de sobrevivência, pessoal De acordo com os jogos da 4A, o Metro Exodus incentiva a exploração Com seus níveis não lineares e sua jornada épica através da Rússia pós-apocalíptica Que vai permitir a gente experimentar todo o ciclo do ano Desde a primavera, verão e outono Até as profundezas do inverno nuclear Metro Exodus chegará ao Xbox One, ao PlayStation 4 e ao PC em 2018 Ou seja, esse aqui tá na lista dos jogos que não vai ser só exclusivo pra Xbox Ele vai ser, digamos aí, multiplataforma Tirando o Nintendo Switch Seguindo essa lista incrível O segundo colocado é Forza Motorsport 7 Esse nem precisa falar muito, né, galera? A Microsoft apresentou a última edição de sua série de corridas emblemáticas na E3 desse ano E como seria de esperar, o jogo foi atualizado pra era atual, né Com foco no Project Scorpio Opa, desculpa Xbox One S e Windows 10 e EA Sports O jogo foi mostrado em 4K e 60 frames Enquanto tinha aí efeitos climáticos dinâmicos A inauguração também serviu aí de estreia pra um carro totalmente novo E pelo que parece, vai ser aí o carro de marketing do game Que é o Porsche 911 GT2 RS 2018 Que, pelo que foi dito pela Turn 10 Esse mesmo carro nunca foi mostrado ao público ainda Os compradores da edição Ultimate de Forza 7 Terão acesso antecipado aí pra jogar no dia 29 de setembro Lembrando que o game tem data de lançamento oficial Pro dia 3 de outubro Exclusivamente para Xbox One E PC Em primeiríssimo lugar, o magnífico Anthem Que domina aí a nossa lista dos 7 melhores jogos Anunciados na conferência da Microsoft Na conferência de imprensa da EA no domingo A gente teve nosso primeiro olhar oficial sobre o jogo Um breve trailer que mostra o mundo No qual os jogadores viveriam com as escolhas que eles fizeram Ou eles morreriam tentando Depois de anos de provocação O próximo grande jogo da Bayware Foi exibido durante a conferência de imprensa da Microsoft Em Los Angeles E no mundo do Anthem você é um freelancer Que vive aí dentro dos muros De uma cidade que protege a humanidade, pessoal Na tradição clássica da Bayware As conversas com outros personagens Vão ser cinematográficas Como mostra as imagens do trailer de gameplay revelado No jogo existem diferentes tipos de exosuites Por exemplo, o Ranger Que é equilibrado e rápido, né? Enquanto a gente tem aí o Colossus Que é uma potência tanker Aquela famosa muralha que aguenta a pancada Durante a apresentação Eu vi um jogador tentar completar um objetivo Pra salvar alguns trabalhadores localizados Além desses muros, né? E o diretor do jogo, John Warner Apresentou uma missão Pra salvar uma gangue de colegas freelancers A missão se desenvolveu através de uma exploração De uma área exuberante E semelhante a de uma selva O mundo do Anthem é hostil E as ameaças podem vir de qualquer direção Afirmou o diretor do jogo Além dos inimigos da natureza, pessoal Os jogadores também terão que desconfiar De eventos climáticos dinâmicos, né? Chamados de tempestades de Shaper Sendo que Anthem também entrará na lista Dos concorrentes de Destiny, pessoal Anthem aí tem data de lançamento prevista Pra 2018 E é mais um jogo que não vai ser exclusivo Somente pra Xbox One Pelo que parece, você vai jogar ele Tanto no PC Como no PS4 Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa lista que eu preparei Sobre os 7 melhores jogos da Microsoft Na E3 2017 Lento do jogo que eu falei, né? É exclusivo pra Xbox One Como eu acabei de falar pra vocês Mas sabemos que foi apresentado Na conferência da Microsoft Nesse ano de 2017 Então, galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já deixa aquele like Fortalecedor aqui embaixo Marca como favorito E compartilha aí com seus amigos Ah, e já prepara o bolso também Que tem bastante lançamento Vindo aí Se você ainda não é inscrito Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho aqui embaixo Pra você ficar sempre antenado E não perder nada Do que tá rolando no mundo gamer Um grande abraço a todos E tudo de bom sempre 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 E tudo de bom sempre